Desde que eu pari, o meu corpo tornou-se restaurante. Não do tipo self-service, rodízio, prato feito, não. Nada disso. Ninguém paga, nem vê quanto pesa, não tem comanda. Na fachada, podia ter um slogan escrito boca livre, mas se chama livre demanda. E faz sentido, porque demanda. E como demanda? Demanda tempo, paciência, cansaço, sofrimento, cansaço, sono, cansaço, sono, cansaço, eu já disse cansaço. É que eu não tenho um portão de aço. Eu não cozinho em fogo baixo. As minhas panelas são de barro. É barra. Se é alimento, é alimento água. Encho os pulmões de ar e vou. O meu fogão é a lenha e ainda tem muita para queimar. No final do dia, é torcer para as cinzas o vento levar. Eu queria ser tão livre quanto a demanda. Mas meu corpo, restaurante, parece público. E na caixinha de sugestões que eu não pedi, depositam tudo que é comando. Livre de o quê? Pelo visto é o bebê quem manda. Ai, tem trabalho porque quer, boba. Oferece fórmula e bico artificial que você não cansa. Todo bico tem uma fórmula mágica para educar o filho que não é seu. Eu? Eu queria pelo menos ser tão livre quanto esse povo que passa cheque, mas segue cagando ovo de ouro pelo cu do outro. O pior é que nem choca. Chocada fiquei eu ao descobrir que de vaca e galinha toda mulher tem um pouco. E toda mãe tem um bocado. O meu corpo, restaurante, público, privado, de mãe solo, só vive lotado. Sonho em alimentar só a minha prole, mas a fila já corta um quarteirão dobrado. São tantas as bocas a me sugar, julgar, subjugar, cuspir, partir, eu pari. Mantenho e balanço. Me equilibro no meu fio, seguro a criança, tiro o sapato e ainda danço, porra, eu canso. É que eu não cultivo pés de ferro. Tudo que calço é cálcio. Planto e rego o mundo inteiro a leite materno. Mãe de leite, tal qual dente que nasce e morde a teta. Mãe solo, feito chão fértil. Mãe solo, feita a mão tenra da mãe terra. Mamífera, de peito cheio e sem o farto. Mãe que não tem com quem dividir o fardo. Eu pare só. E a partir daí, a minha filha é da puta. O pai não voltou, mas como podem ver mandou Madalena como substituta. Fui expulsa do paraíso. Desci e padeci no céu, da boca do inferno quando dei a luz. Piqui, Jesus, transformei água em vida. O meu milagre da multiplicação é dividir o pão que o diabo amassou para alimentar minha cria. Eu morri no parto. Como não sou santa, não ressuscitei no terceiro dia. Nem no quarto. Velei meu próprio cadáver no porpério. Feito fênix, eu renasci das minhas cinzas no cemitério. Eu refiz todas as minhas células. Mamãe. Reinaugurar meu corpo restaurante deixou até o próprio Deus incrédulo. É que há séculos antes de Cristo esse corpo mantém-se aberto. E se no princípio era o verbo? Conjugo restaurar do pretérito perfeito a presente. Eu restaurei. Eu restauro. De agora em diante, eu e o meu corpo restaurante. Eu restaurei. Eu restaurei. Desafворço. Agradeceria! Desafворço. Ad